é bem pessoal vamos de polkadot kuzama vou fazer análise das duas agora 17 horas e três minutos aqui na espanha no Brasil 13 e 3 da tarde gente a polkadot ainda permanece desenhando uma cunha triangular tá perdendo paulatinamente amplitude movimentacional e deve-se desdobrar numa pernada impulsiva para buscar o centro gravitacional da nuvem de shimoku aqui na projeção a btc tá promovendo mais uma tentativa de retorno em direção a ver o ap mensal na altura de 41 e 800 41 900 lembrando que a partir da segunda tentativa que a segunda tentativa né de promover esse retorno em direção a ver o o ap mensal esse retorno já passa a ser factível e sempre que ela esgarça a lower aqui a linha de baixo dessa grande banda de ver o ap mensal no momento o primeiro retorno é falso o segundo retorno ele consegue atingir a faixa de justiça do preço na esteira dessa movimentação da btc que segue retorno eu estou retornando em direção a ver o ap mensal é provável que a Kuzama volte a buscar o centro gravitacional aqui da nuvem na projeção que tá na altura de 180 podendo até testar a linha superior da nuvem na projeção que é esse do último topo aqui na altura de 201 203 é eu acho improvável a Kuzama perder essa camada de suporte já que foi uma resistência no passado essa faixa que ela andou testando na madrugada de hoje de ontem para hoje né do dia 6 para o dia 7 hoje segunda-feira ela chegou a fazer a mínima em 115 que é justamente essa essa camada resistencial que antecedeu aquele mega pump que levou a Kuzama para o all time high dela ali na faixa de 625 foi 625 ao time aí dela agora vamos de pouca dote lembrando que a Kuzama é o canário da pouca dote era a versão beta mas o gay vinho de o fundador da pouca dote ele optou por é transformar essa versão beta numa blockchain autônoma que a Kuzama que goza dos mesmos princípios da da pouca dote uma monocadeia que controla diversas cadeias fragmentadas e enfim é já é aquela vamos considerar a quarta geração de em termos de blockchain para você que já é já já goza de uma sofisticação que nem a ETH 2.0 vai ter lembrando que o gay vem hoje é cofundador da ethereum junto com vitalik butter e ele se afastou daí daí tio foundation para fundar pouca dote Kuzama então é uma é uma blockchain que eu considero de quarta geração em termos de tecnologia uma essas duas altcoins pouca dote Kuzama a gente não pode deixar de ter na carteira a dot também vai desenhando uma uma figura triangular claramente a gente tá fazendo topos descendentes fazendo fundos ascendentes para se desdobrar uma pernada impulsiva que vai no mínimo buscar o centro gravitacional da nuvem na projeção as linhas na projeção estão flat é é nítido também que a pouca dote vai desenhando uma grande grande canaleta virtual de alta que que entre fevereiro de 2021 e maio de 2020 e maio de 2021 lambeu aqui aresta superior depois a gente fez uma tríplice garfada beijando aresta inferior depois a gente beijou de novo aresta superior em novembro de 2021 e na esteira daquela corretiva de fim de ano começo de 2022 a gente tá meio que desenhando aqui talvez um fundo duplo vamos ver como vai se desdobrar essa essa estocada final aqui que na verdade é tem relação direta com a movimentação da própria btc que corrigiu de 69 mil e foi buscar 30 e poucos mil então na esteira dessa sensibilidade é a btc a pouca dote também corrigiu do seu all time high na altura de 55 e foi e foi fazer a mínima no dia da invasão russa sobre o território ucraniano a gente chegou a bater chegou a me fazer a mínima em 14.05 é bizarro é na minha leitura isso aqui tá no nível de doação a pouca dote é é uma daquelas blocos que vão ser cotadas na minha leitura aos milhares de Dólares hoje tá no nível assim de doação mas quem viver verá não deixem de ter essa áudio na carteira eu ensino aqui no canal a fazer steak de pouca dote kuzama é na rede blockchain é que remunera no mínimo em dobro em relação ao steak bloqueado da baiana vale muito a pena buscar aqui no canal como se faz o steak de pouca dote kuzama dentro da blockchain o ensino a criar o Alex é em que vocês detêm a chave privada da tanto da pouca dote quanto da kuzama e através desse o Alex vocês podem fazer o steak inclusive esse o Alex permite que vocês criem o address de vocês no nano led e e e autorizem as transações direto do dispositivo desse cold o Alex mas também quem quem não tiver é um nano led pode fazer o Alex através de um Jason file ou mesmo é só com as com as palavras sementes a a frase nas palavras mnemônicas mas enfim aí fica a critério de cada um dependendo também da quantidade de de ativo cripto que a pessoa eventualmente vai colocar em steak porque aí exigem dependendo do valor é exige níveis de segurança mais elevados eu por exemplo faço através do nano led tá bom pessoal fica esse registro da pouca dote que muito provavelmente está desenhando uma figura triangular para se desdobrar em direção a nuvem de shimoku na projeção na esteira desse retorno da btc em direção a ver o app mensal ali na altura de 41 e 800 41 900 daqui a pouco eu volto para analisar shibaíno vou fazer a trilha do metaverso e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco